Olha pra mim, outra parte, é a minha igreja Olha pra mim, outra parte, é a minha igreja Beste é novo, mais sube, beste é novo, mais sube, beste é novo, que isso é isso, e sim, ajude-me aqui, e sim, nos abandos do que, calamos só, sei, isso é isso, e sim, ajude-me aqui, e sim, Amém. 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 Amém.